Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Meu nome é Vicente Guimarães, eu sou doutor em economia, fundador e CEO da VG Research. E nesse vídeo, na verdade um vídeo aula, eu vou mostrar para vocês como você pode selecionar facilmente empresas com ações que têm dividendos acima de 10% por ano. Então, se você gosta de dividendos, se você quer aprender como selecionar por conta própria ações que têm dividendos altos, como dividendos acima de 10%, então não perca aí esse vídeo, tá bom? Já deixa a sua curtida, já compartilha com seus amigos em redes sociais e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E vamos lá para o vídeo que está super legal. Fala pessoal, tudo bem? Vamos então nessa aula ensinar a vocês como selecionar ações com dividendos acima de 10% ao ano. Então, muita gente me pergunta, Vicente, onde eu olho empresas que pagam dividendos? Como é que eu sei que a empresa paga dividendos? Então, eu vou primeiro explicar o indicador que a gente vai usar. Depois eu vou falar aonde que a gente vai buscar essa base de dados, que é gratuito, está na internet, tá bom? Então, o indicador é o seguinte, dividendos acima de 10% ao ano indica o seguinte, que nos últimos 12 meses, a ação pagou mais de 10%. Qual o indicador que mostra isso? É um indicador chamado Dividend Yield. Ele tem esse nome meio complicado mesmo, Dividend Yield. Ele é justamente igual aos dividendos, presta atenção, hein? Dividendos e juros sobre capital, mais JCP, que são os proventos, né? Pagos nos últimos 12 meses. 12 meses. Isso aqui é dividido, dividido, dividido pelo preço da ação, hoje. Hoje. Então, a fórmula do Dividend Yield é assim, ó. Dividend Yield igual a dividendos, dos últimos 12 meses, vamos botar só dividendos, tá? 12 meses, dividido, né? Pelo preço. Isso aqui vai dar um resultado sempre em percentual. Então, o que são os últimos 12 meses? Eu estou gravando esse vídeo aqui pra você, ó. Dia 8 de abril. Então, é de 8 de abril, 8 do 4 de 2022, até 07 do 4 de 2021. Então, a gente tem que considerar os dividendos pagos nesse período aqui. Ah, imagina que a empresa pagou o dividendo em março. Março de 2021 vai entrar? Não, porque foi antes de abril de 2021. Entendeu? Então, é somente nesse período aqui, ó. Somente nesse período. Fique esperto pra não errar. Então, se a empresa pagou lá 50 centavos em maio de 2021, vai entrar na conta. Então, 50 centavos, mais 10 centavos em dezembro, mais 40 centavos em março de 2022. Então, esses três dividendos aqui caíram nesse período aqui. Nesse período de 12 meses. Então, isso aqui, você vai somar, ok? Somar e vai dividir pelo preço da ação quando? No dia de hoje. Dia 8 do 4. Pelo preço. Vamos supor que o preço esteja 10 reais. Então, o que vai dar isso aqui? Vai dar 50 centavos, mais 10 centavos, mais 40 centavos, vai dar 1 real. Então, 1 real dividido por 10 vai dar igual a 10%. Ok? Então, o dividend yield dessa empresa é igual a 10%. Tá bom? Na mesma forma, você pode fazer o raciocínio inverso. Se eu sei, por exemplo, que o preço da ação é 30 reais. É 30 reais. E eu sei, eu li numa revista, li no jornal, li numa notícia, dizendo que o dividend yield dessa ação é de 20%. Então, vamos supor que o dividend yield aqui, hipotético, seja de 20%. Aí, eu quero calcular quanto que ela pagou de dividendos, né? Qual foi o valor, né? Porque aqui você tem um percentual. Esse 20% aqui é o percentual no ano. Qual foi o valor pago por ação nos últimos 12 meses? Aí, você faz o cálculo inverso, né? Da mesma forma. Você tem o dividend yield igual dividendos, não é isso? Dividido pelo preço. Então, daí você tem o seguinte. O dividend yield você já tem, que é 20%. 20% você pode também botar 0,2. E igual ao dividendo, que a gente quer saber, né? Qual foi o valor do dividendo pago nos últimos 12 meses. E dividido pelo preço. O preço da ação a gente sabe que é 30 reais. Aqui, a gente sabe que isso aqui é uma regra de 3, ok? Então, isso aqui vai ser o seguinte. Seu dividendo igual esse 30 que está dividindo aqui. Ele vai passar para esse lado de cá, multiplicando. Lembra da quinta série? Quinta série, né? 30 vezes 0,20. Então, o dividendo vai ser igual a 6 reais. Então, isso aqui é o valor do dividendo. Então, você pode calcular. Você pode calcular tanto o dividend yield, quanto você pode fazer a fórmula inversa. Mas tudo bem. Eu quero, então, saber ações com dividendos acima de 10%. Isso significa que eu quero saber ações com dividend yield de 10%. Isso. Isso aqui que a gente vai buscar ações com dividend yield de 10%. Ok? Então, vamos lá no site fundamentos.com.br para ver como é que a gente faz isso. Bom, estamos aqui no site fundamentos. Não tem nada a ver com esse site. Não tem nenhuma relação com esse site. Só estou aqui para te mostrar como é que faz. Então, você vê aqui no site. No cantinho superior direito, você tem aqui busca por empresa ou fundo imobiliário. Então, você vem busca por empresa. Clica aqui. Você vai ter um monte de opções aqui. A gente vai botar duas coisas aqui, qualificadoras. PL, preço sobre lucro. Eu quero PL mínimo zero. Por quê? Porque se for negativo, significa o seguinte, que o lucro da empresa é negativo. Então, assim, a gente já evita de pegar empresas com lucro negativo. O preço sempre é positivo. Concorda? Não existe preço negativo. Agora, o lucro pode ser negativo. Então, o PL acima de zero me garante que a empresa tem lucro. Além disso, eu vou botar a empresa também com patrimônio líquido mínimo igual a zero. Porque eu não quero empresas com patrimônio líquido negativo. Tá bom? Porque empresas que têm patrimônio líquido negativo são empresas que têm grandes dificuldades de capital. Estão muito endividadas. Então, é uma furada empresa com patrimônio líquido negativo. Liquidez das ações. Eu vou colocar aqui uma liquidez mínima de 500 mil. Já está até aqui marcada já. 500 mil. Porque eu também não quero ações com uma liquidez muito baixa. Ok? Então, vamos lá. Aí eu venho aqui em buscar. Em buscar. Vai ser uma listona de empresas. Olha quantas empresas. Tá vendo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou trazer lá para o Excel. Como é que eu faço? Eu venho aqui e marco tudo. Eu gosto de fazer assim. Só pegar com o mouse e marcar. Tá? Até que é a última casa. Aí você dá um Ctrl Copy. Aí vamos lá para o Excel agora. Copiou. Vamos colar no Excel. Chega lá no Excel. Na casa A1. Colar. Você vem aqui em colar especial. Eu gosto de fazer assim. Vim tudo organizadinho. É texto, unicode. Ok. Beleza? Olha como é que fica tudo bonitinho. Tá vendo? Você dá um, diminui a tela aqui. Você vê que fica tudo direitinho. Tá? Tudo bacaninho. Então, você já tem aqui, né? Uma lista de empresas com lucro. A gente lembra disso. Todas têm lucro. Todas têm patrimônio líquido acima de zero. E além disso, todas têm liquidez acima de 500 mil. Agora, vamos fazer uma opção de classificação aqui. Você marca essa primeira fileira aqui. A segunda linha, na verdade. E você marca ela. E vem aqui em dados. E tem esse filtro aqui. Tá vendo? Esse desenho aqui do filtro. Você clica aqui. E imediatamente você vê que a célula aqui já aparece com... Vou dar um zoom aqui. Ela já aparece com esse bigorrilhozinho no canto aqui. Tá vendo? Vou botar aqui uma cor mais escura. Que você vai ver melhor. Tá vendo? Todas as células aparecem com um... Um elementozinho aqui do lado. Que você pode clicar aqui. E você pode classificar do maior para o menor. Do maior para o menor, etc. Então, vou fazer isso aqui. Vou deixar tudo marcado aqui em azul escuro. Vou botar uma cor branca. Você vê que tem essa opção aqui de eu classificar. Eu posso classificar por PL. Por exemplo, maior para o menor. O PL de 914. Muito alto, né? Talvez por isso que essas ações da Trade 3 estejam caindo tanto. Então, o PL é muito alto. Olha só o PL do Banco Inter. 470, né? Então, também cuidado. Empresa com PL alto é o perigo. Mas, o nosso papo não é PL. Nosso papo é dividend yield. Tem aqui, ó. Dividend yield. Tá vendo? Olha que legal. Então, eu posso vir aqui e classificar do maior para o menor. Então, você vê que todas essas empresas aqui, ó. Tem dividend yield acima de 10%. Vou até marcar aqui, ó. Olha quantas. É interessante isso, né? Como é que tem empresa com dividend yield acima de 10%? Isso até é um indicador interessante que a Bolsa está barata. Porque é difícil você achar tantas empresas com dividend yield acima de 10%. Tem aqui a Kepler. Tem a BRAP, né? Que é uma outra empresa. BRAP 3, BRAP 4. São a Ação AN e PN da mesma empresa. Aqui é a Gerdau, a Petrobras, Braskem, Petrobras Novo, Vale, Unipar, Qualicorp, essa LAVV, não sei o que que é. Com Gás, GGBR, IVM3, Agro3, etc. Então, tem várias empresas aqui com uma miríade de empresas com dividend yield acima de 10%. Você pode fazer um segundo filtro. Você pode chegar aqui, ó. Vamos supor que eu quero apagar todas essas empresas aqui que estão com um dividend yield menor do que 10%. Vamos excluir linha. Então, eu quero, dentre essas empresas que têm um dividend yield acima de 10%, eu quero tirar aquelas que têm um PL. Vamos fazer um filtro. Um PL acima de 10%. Na verdade, eu quero PL abaixo de 10%. É um filtro que eu vou usar. Eu posso usar esse filtro, posso usar outro. Eu vou fazer a classificação por aqui, ó. Do maior para o menor. Olha só. Essa aqui está com 26%, a Mitre, a Qualicorp está com 11%, a Keper está com 10.1%. Eu venho aqui e corto elas, né. Então, eu estou fazendo aqui alguns filtros. Eu posso definir como padrão, né, que eu vou pegar empresas com preço por valor patrimonial, preço por valor patrimonial menor do que 2. Vou botar menor do que 2. Então, vai cortar muita gente. Então, eu vou botar do menor para o menor. Vou botar do contrário. Do menor para o maior. Então, aqui, o que tiver acima de 2, eu corto. Até que tem bastante empresas abaixo de 1, né. Mas vamos lá. Nossa, a gente botou 2. Então, da Taesa em diante, está acima de 2. Vou cortar. Excluir linha. Então, a gente está fazendo aqui uma classificação por preço. Olha que interessante, né. Além da gente estar classificando por dividend yield, eu estou vendo aquelas que estão com o preço mais descontável. O PSR também é um indicador interessante. O PSR menor do que 0,5 é um PSR também considerado barato, né. Que as empresas têm, estão com o preço barato. Do maior para o menor. Eu vou botar aqui. Essa aqui está com 1,8. Está maior do que 0,5, né. Vou cortar essas aqui, ó. 0,6, 0,6. Até que eu corto. Então, excluir. Pronto. Então, pronto. Temos aqui, né. Já fizemos aqui um filtro por alguns indicadores de preço. Ok. Tem um detalhe interessante aqui, ó. Essas empresas aqui, Royce, está com um Royce negativo, né. A Brap 3. Então, você pode ficar alerta isso aqui e ver o que isso significa dentro do balanço da empresa. Deixo aqui um alerta nessas ações aqui. É. Mas, de qualquer forma, né. Tirando aqui esses indicadores, dando uma limpa aqui. Excluir a coluna. Eu cheguei aqui a uma conclusão. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tive sem repetida. Tem repetida igual. Eu vou botar a que está mais barata, né. Mais barata essa aqui. Pronto. 10,4. Está pagando o dividendo de hoje maior. Vou tirar igual a 4. Excluir linha. Vou tirar repetidas. Não tem mais de uma repetida. Já a Brap tem repetida também. O que eu faço? Eu deixo aqui que tem maior dividendo de hoje. 23,54. Pronto. Tiro isso aqui. Então, pronto. Cheguei aqui. Nesse filtro. Presta atenção. Nesse filtro aqui que eu usei, tá. Você pode usar outros filtros. Pode botar preço por valor patrimonial menor do que 1. Pode não usar o PSR. Pode usar filtros de qualidade, como rentabilidade, lucratividade, etc. Nesses filtros aqui que eu usei. As ações com dividendo de hoje acima de 10%. E com a indicadora de preços. Abaixo do que eu coloquei aqui como filtro, foram os em Minas, Gerdau, a Goal, que é a holding da Gerdau, MYPK3, o Banco BMG e a Brap, que é a holding. Então, isso aqui tem duas holds aqui. Essa aqui é a holding da Vale e essa aqui é a holding da Gerdau. Gerdau, que tem um código, código de GGBR. Então, chegamos aqui a essa lista. Isso aqui é uma recomendação de compra? Claro que não. A gente fez aqui apenas um filtro com base em indicadores. Você pode até perceber o seguinte, uma coisa interessante. Os em Minas, a Gerdau, são empresas de commodities, né? Empresas de commodities. Vou botar aqui em verde. A Braco também, porque a Braco está ligada à Vale, né? Então, são empresas aqui que estão sendo beneficiadas pela alta, né? Alta do preço, do preço do minério, minério de ferro e do aço. Então, são empresas cíclicas. Cíclicas. Então, você tem que levar, por exemplo, isso aqui é uma das coisas que você tem que levar em consideração. Estou só trazendo para você algumas coisas que você tem que levar em consideração. Se você não se importa em ter empresas cíclicas na sua carteira, não tem problema. Elas estão pagando aqui um bom dividend yield. Mas isso quer dizer que ela vai pagar um bom dividend yield no futuro? Claro que não. Voltando lá para o início da aula, quando a gente viu lá o dividend yield, lembra que o dividend yield é o dividendo calculado sobre os últimos 12 meses. Ele não está dizendo que vai ser o dividendo pago no futuro. Ele está dizendo para você o seguinte, nos últimos 12 meses, essa empresa aqui, a Uzi Minas pagou 10,28%. É isso que esse indicador te diz. Ele não promete para você o futuro. Então, uma regra importante dos indicadores. Eles te mostram o passado. Nunca vão te mostrar o futuro. Ok? Mas a gente pode sempre usá-los como base para tentar entender um pouco o que vai acontecer no futuro próximo. Ok? Gostou da aula? Então, é isso aí. Então, é uma forma da gente descobrir e avaliar empresas com um dividendo acima de 10%. Se você gostou do vídeo, deixe aí a sua curtida. É muito importante a sua curtida. É muito importante também a sua participação aqui no canal. Então, se inscreva no canal e também compartilhe esse conteúdo com seus amigos e suas redes sociais. Vou deixar aqui do lado agora dois vídeos aqui do meu canal para você continuar o seu processo de aprendizado. Com certeza, vão ajudar bastante você a se tornar um investidor melhor e com foco no longo prazo. Valeu? Tudo tamo junto? Então, vem comigo. Tchau. 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 Tchau.